O governador mandou crucificar o judeu? Ele enganou a mulher e a filha de Pilatos. Acha mesmo que ele iria deixar passar isso? Não. Só que... Ele não roubou? Elas deram de livre vontade? Quer discutir isso com o Pilatos? Não, senhor. Não estou entendendo, Carlos. Você veio aqui delatar o homem e agora está hesitando em relação à sua culpa? De maneira alguma, senhor. Acho ótimo. Assim que raiar o dia, leve alguns homens e encontre esse sujeito o mais rápido possível. Sim, senhor. Pode ir. Chabaca. O que esses soldados estão fazendo aqui? Desejam algo? Conhece o tio de Malco? Chefe da guarda do templo? Esse mesmo. Então, conhece ou não conhece o tio? Costuma frequentar a hospedaria. Como se chama? Ami. Tem algum recado para ele? Posso transmitir? Quero que prenda o desgraçado em nome do governador. O que ele fez? Não é da sua conta. Faça o que ordenei e será bem recompensado. Me desculpe, soldado. Mas não sou mais gladiador. E nunca fui caçador de recompensas. Garanto que terá vantagem se colaborar. Por outro lado, se abrigar um fugitivo, só arrumará problemas. Entendeu? Um soldado romano? Quer falar com você? Algum problema? Um soldado romano? Quer falar com o Malco? O que ele quer com você? Não faço ideia, senhor. Se me permitem, eu vou ver o que deseja. Melhorirmos juntos? Malco, esse é um soldado que deseja lhe falar. E quer com o chefe da guarda? Os assuntos do templo devem ser tratados diretamente com os sacerdotes. Não se tratam de assuntos do templo? Eu preciso que ele me diga onde está seu tio. Tio a mim? Ele precisa se apresentar o mais rápido possível na Fortaleza Antônia. E qual o interesse do centurião nesse miserável? E então? Sabe ou não onde ele está? Sinto muito no poder ajudá-lo. Desde que passou a andar, pouco tenho visto. E nem sei se continua na cidade. Ele não iria embora sem se despedir do sobrinho querido e protetor. Meu tio está muito empolgado. Pretendia conhecer o mundo com as próprias pernas. Sim. mas se souber de algo, avise imediatamente. Espero que resolva isso. Não queremos problemas com o governador. O que o Ani fez para ser procurado pelos romanos? A verdade é que os seus primeiros passos não foram muito direitos. Algum sinal do miserável que extorquei a minha família? Nada ainda. Será possível que o infeliz que até ontem nem conseguia andar é mais esperto do que o nosso exército? Já falaram com o Marco? Eu mandei um soldado procurá-lo. Mas ele afirmou desconhecer o paradeiro do tio. É, claro. Claro. E se oferecêssemos uma recompensa? Nada como algumas moedas para soltar a língua. Nenhum judeu vai entregar um parente do chefe da guarda do templo, senhor. Isso se ele ainda estiver por aqui. Tive uma ideia. Mande chamar o Caifás. Sim, senhor. Estou pagando bem. Eu quero que façam todas as minhas vontades. Olha, do jeito que bebeu, eu acho que as suas vontades não vão durar muito tempo. O tempo é o que eu perdi sem poder andar, beber, sem poder agarrar o que eu tenho vontade. que razão é essa? Posso atendê-lo também. Mas o valor é outro. Não diga as neiras. Esse é o meu sobrinho. Meu sobrinho. O que faz aqui, tio? Estado lamentável. Não me dá lição, pode sair por onde entrou. Vim para lhe avisar que está sendo procurado. Por quem? Pelo soldado romano que descobriu o que fez com as moedas que recebeu como caridade. Não pode ser. Não pode ser. Senhor, obrigado. Eu não sabia que era o Messias. Agora que a gente está curado, não volte a pecar. Para que nada pior aconteça.